E aí pessoal, agora você na área, mais uma questão bem interessante e fácil, né? Na figura abaixo, ABCDE é um pentágono regular. Ou seja, se ele é um pentágono regular, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos têm a mesma medida, todos os ângulos externos têm a mesma medida, tá? Tá? Ok. Então, eu sei que esse cara é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Todo mundo. Aí, por exemplo, ó, esse cara aqui, esse cara aqui, são os ângulos internos desse pentágono. Para eu descobrir o ângulo interno, eu vou achar o externo primeiro, porque a forma do ângulo externo é mais rápida. A forma do ângulo externo é 360 sobre N. Então, AE vai ser 360 sobre 5, porque o N é 5. Ah, então, AE vai ser igual a 72 graus. Esse é o ângulo externo. Aí, eu preciso saber o quê? Que ângulo interno mais ângulo externo é igual a 180. AI mais AE é igual a 180. Ou seja, AI mais 72 é igual a 180. Tá ok? Então, o ângulo interno vai ser 180 menos 72. Então, o ângulo interno vai ser 108 graus. Aí, olha que coisa interessante. Eu sei que aqui mede 108 e sei que aqui mede 108. Esse pentágono é regular. Ou seja, todos os lados têm a mesma medida. Então, se esse pentágono é regular, esse lado e esse também é medida. Esse triângulo aqui, ele seria um triângulo isósceles. Ou seja, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais, consequentemente, dois ângulos iguais. Então, olha só. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Se eu fizer 180 menos 108, vai sobrar 72. Se eu dividir para dois, vai dar 36 aqui e 36 aqui. Aí, a mesma coisa vai acontecer desse lado. Ó, 36 e aqui vai ser 36. Tá? Esse cara todo aqui e esse cara todo aqui também medem 108. Eles são o ângulo interno. Se eu fizer 108 menos 36, dá 72. Se eu fizer 108 menos 36, também dá 72. Aí, eu tenho como achar esse alfa. Ou, fazendo tudo, ó. E o ângulo A todo, ele também mede 108. 36 mais 36, 72. Para chegar a 108, tá faltando 36. Já é a minha resposta. Ou, eu poderia pensar em quê? Ó, 72 mais 72, são 144. Para chegar a 180, tá faltando 36. Então, vai escolhermos, arrasbemos todos os ângulos, na verdade. E sabemos como o alfamete 36, letra C. Forte abraço e até a próxima.